Você sabe quanto que custa a contratação de um profissional para uma empresa? Acertar na contratação de profissionais é um dos grandes desafios enfrentados por CEOs e também por RH de empresa. Ter os talentos certos, com as habilidades necessárias e comportamento coerente com a cultura organizacional faz toda a diferença no crescimento sustentável dos negócios. As falhas na hora de escolher funcionários trazem uma série de prejuízos, como por exemplo, problema de engajamento, dificuldade para alinhar a equipe, queda na produtividade e aumento de problemas com a empresa. Então no vídeo de hoje a gente vai saber como exatamente contratar algum funcionário e quanto custa contratar um funcionário novo e quais as consequências quando essa pessoa não é ideal para o cargo. Então vou falar sobre isso no vídeo, mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 115 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Então inscreva-se aí, deixe o seu like, compartilhe os vídeos nas redes sociais, formar aqui uma grande comunidade no mundo corporativo. Bom pessoal, vamos então conhecer os custos de um processo seletivo. Fazer a seleção de talentos para preenchimento de uma vaga é um trabalho que leva tempo e dinheiro para a empresa. Quanto maior a complexidade e o tempo gasto na contratação de profissionais, mais os responsáveis pelo RH ficam focados nesta tarefa, enquanto poderiam atuar em outras frentes estratégicas vitais para o desenvolvimento da empresa. Então, para conseguir ter o valor exato do quanto é gasto nesse processo, é preciso calcular a hora trabalhada dos profissionais de RH envolvidos na seleção. Depois, a gente tem que estimar o tempo que foi gasto aí nas seguintes tarefas que eu vou colocar para vocês aí no vídeo. A primeira delas é a divulgação da vaga em sites e redes sociais. Você anunciar a vaga aí em sites especializados, como por exemplo o Cato, ou então outros sites de emprego aí, tem um custo para a empresa, né? E também tem a divulgação nas redes sociais, que se você quiser impulsionar essa divulgação, você tem que pagar, né? Então, para o post ser entregue para muita gente, tem que pagar aí. Fora o tempo que o funcionário perde para poder fazer essa tarefa. Então, o funcionário não trabalha de graça e a divulgação também não é de graça. Também tem os custos com consulta, organização e análise de currículos. Outro custo aí também é o agendamento de entrevistas com cada candidato. Depois, a aplicação de entrevistas e testes em cada candidato. Depois tem a correção dos testes, isso aí por si só já é bem trabalhoso e bem custoso também, né? E tem a elaboração de relatórios e, por fim, a análise dos resultados. Então, o recrutamento interno também tem custos altos, pois envolve a avaliação dos candidatos e reuniões entre os gestores e o RH para poder decidir qual profissional ideal para assumir um novo cargo, né? Bom, vamos aqui então ver quanto que vai gastar na contratação de profissionais. A contratação de um funcionário também representa gastos consideráveis para a empresa. Quando é feita dentro do regime da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, os valores não saem por menos de 50% do salário do funcionário. Vou dar um exemplo aí para vocês. Se uma pessoa foi contratada para receber R$ 1.000, ela vai custar pelo menos R$ 1.500 para a organização. Mas, na verdade, esse valor chega até a R$ 2.000. Entenda quais são os custos básicos embutidos em uma contratação. Tem ali que pagar o 13º salário, férias, FGTS, Vale Transporte, INSS e o aviso prévio. Vale lembrar, pessoal, que esses são os benefícios básicos. Algumas empresas arcam com outras despesas, como convênio médico, vale alimentação ou refeição, pagamento de horas extras ou adicional noturno e por aí vai, né? Então, a empresa pode optar por uma contratação de profissionais como pessoa jurídica, na qual a obrigatoriedade desses impostos aí é dispensada. Porém, esse regime requer uma série de cuidados que devem ser observados. Quando o funcionário sofre subordinação ou precisa cumprir o horário determinado dentro da empresa, a contratação caracteriza vínculo empregatício. Isso significa que o funcionário pode exigir seus direitos na justiça depois, o que não é interessante para as finanças nem para a imagem da empresa e da corporação. Além de todos os gastos com impostos, a contratação vai além dessas questões burocráticas. O funcionário tem um período de adaptação ao novo trabalho. E nessa fase, a produtividade ainda não é ideal e são necessários treinamentos para que eles entendam os pormenores da função e da política interna. E por último, pessoal, vamos entender aqui as consequências de uma contratação de profissionais errada. As consequências de uma escolha errada e equivocada começam já no pagamento dos direitos do funcionário demitido. É preciso acertar todas as contas com esse profissional. Quanto maior o tempo de permanência, maior o custo para a empresa. Daí a importância de fazer uma avaliação cuidadosa durante o período de experiência. A segunda questão a ser considerada é o retrabalho. Vai ser necessário realizar o processo seletivo novamente caso você contrate mal. E muitas empresas fazem um banco de dados durante esses processos com as informações das pessoas que se candidataram e atendem aos requisitos da vaga. Mas, ainda assim, tem a necessidade de retomar o contato e submeter esses profissionais ao período de adaptação e treinamentos. Outro aspecto importante é o índice de rotatividade da empresa. Quando as demissões voluntárias ou não acontecem com frequência, representam um impacto não só financeiro, mas também a imagem organizacional. Então, agora que você conhece todos os custos envolvidos na contratação de profissionais e as consequências negativas que as falhas nesse processo causam, por que não contar com ajuda na hora de fazer uma seleção? É uma opção também aí, né? Você pode contar com uma empresa parceira na hora de escolher seus próximos funcionários. Pode sair mais barato e ser até mais eficiente pra você. É de se pensar, né? Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo pra você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, né? Nem só de empreendedorismo a gente vive. Do lado direito, vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto ferreiro o link pra você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, tô indo embora, hein? Que Deus abençoe a sua vida, pois Deus não somos ninguém. Até a próxima! E aí Aplausos